Capítulo 72 O Sol Interior Etéreo Profundo, Tempo Presente Enquanto a batalha se desenrolava no Hades, enquanto Uraquim duelava contra Minos, enquanto Inanna combatia Radamantes, enquanto Iaga encarava Sofia, Kaira e Metatron despencavam Nulete. Mais cedo, na tentativa de se libertar do esquife, a centelha, seguindo as orientações de Ismael, absorvera a seiva da terra, mas tão próxima ela estava da fonte, que seus poderes ocasionaram uma sobrecarga, como, aliás, já aconteceram em escala menor, nos desertos da Líbia às portas da cidade de Ignias. Desnorteados pela explosão, os dois, Kaira e Metatron, caíram e foram atraídos para o Sol interior, conforme a lei da gravidade, e teriam sido carbonizados se o próprio calor não os tivesse despertado. Quando acordaram, estavam cercados por um ambiente escaldante. Sob seus pés, a superfície de hélios recordava um oceano de plasma repleto de energias telúricas. De acordo com os malaquins, essas energias se manifestam no plano físico, através das quatro forças fundamentais da matéria, tais como a força nuclear e o eletromagnetismo. Onde há uma intersecção das correntes, um nódulo de poder na concepção dos Atlantes, às vezes é possível acessar a energia telúrica pura, imaculada, carregada de misticismo, chamada de Vril, pelos hiperbóreos, e que nada mais é que a porção espiritual de hélios, a fonte da vida que tonifica e movimenta o planeta. Já na superfície do astro, a temperatura chegava a estratosféricos 5.000 graus centígrados, o suficiente para cremar o cadáver dos deuses que eram atirados ao Styx. Graças a sua natureza ígnea, Kaira não se feriu, mas talvez em breve morresse. Metatron, como ele próprio dissera, não era do tipo que perdoava e a atacaria duramente se ela não o atacasse antes. Finalmente compreendo por que Gabriel a escolheu. O sentinela adejou, afastando-se do mar flamejante. Na certa, ele achou que você era a única que poderia me vencer, por ter a capacidade de canalizar a substância da terra. Ele previu que terminaríamos aqui em hélios, onde teoricamente o seu poder se igualaria ao meu. Lendo o engano, o que você sabe, centelha, fui eu que ensinei. Do mesmo modo, posso também incorporar esta força, manipulá-la e até revertê-la. Bom, acho que já fomos longe demais. Kaira não perder a confiança. Pergunto-lhe, pela última vez, não prefere tomar o caminho da paz? Sei que a sua causa é justa, mas os fins não justificam os meios. Eis o que aprendi na Haled. Quem lhe ensinou isso? Gabriel, o mestre do fogo? Não. Rafael, o quinto arcanjo. Ela revelou dramaticamente. Rafael, a cura de Deus. Soube que foi ele quem o ressuscitou. Rafael! Sim, o mesmo que me reviveu. Perceba o que se sucede no mundo está fora do nosso controle. O arcanjo da cura encontrou alternativas pacíficas a esta luta e, então, se refugiou no Elísio. Desde que Adão saiu do jardim, você não se conforma, mas é preciso aceitar. Ela se lembrou de Daniel. Isso é o amor verdadeiro. Aceitar nossos entes queridos, apesar de seus defeitos. Os homens não são infalíveis, mas nós, sentinelas, fizemos a nossa parte. O nosso tempo passou. É preciso deixar que os terrenos decidam por si mesmos, ainda que essas escolhas os conduzam ao Apocalipse. Era essa a nossa missão. Era o desejo de Yavé. Era o desejo dele sempre foi. E era o nosso ministério, cujo significado se perdeu, cujo objetivo ficou no passado. Enfim, está falando como uma de nós, o que me enche de orgulho. Orgulho-me de você e do que construí. Mas, ao escutá-la, meu coração se entristece. Não quero matá-la e admito que, de certa forma, você tem razão. Mas, Kaira, entenda, é tarde para mim. O meu propósito se tornou maior do que eu. Sou escravo dele, não posso contrariá-lo. São as tais promessas, os meus mandamentos, as minhas leis invioláveis. Não posso quebrar essas diretrizes nem desfazê-las. Eu me transformei em um sistema e a dádiva do livre-arbítrio se converteu, no meu caso, em maldição. Sou o Deus implacável, o Deus das escrituras, o terrível Deus do jardim. O Deus que julga, que expulsa, que agride e nunca perdoa. Sou o mais ódio que amor. É por isso, centelha, que eu não devo poupá-la. É por isso que eu preciso punir quem não me obedece. Se é assim, que seja feita a sua vontade, Metatron. No céu, na terra ou no Hades, que vença o melhor. Nos campos da Estígia, a morte de Minos trouxera consternação aos helênicos. O contingente, porém, depositava esperanças em Radamantes, que era, desde o início, quem a todos inspirava. Dos 500 mil mirmidões, ao menos 300 mil pereceram em pouco mais de uma hora. Grande parte deles caíra ante o Mjolnir, cujos raios eletrocutavam unidades inteiras. Outros foram vítimas da espada de Brunhildr, da lança Gungnir e da arma de Hildr. O massacre atingira também as Amazonas. Seus regimentos foram reduzidos à metade e a disputa não dava sinais de que acabaria tão cedo. O que se dissolvera completamente foram as linhas de formação, tanto da cavalaria nórdica quanto da infantaria grega. Como é comum em embates do tipo, o confronto, quando prolongado, transforma-se numa peleja caótica, muitas vezes singular, em que cada guerreiro combate sozinho contra um oponente ou vários. Outro fator complicava a mobilidade de ambos os exércitos. Os cadáveres, que agora se amontoavam a centenas, suas rumas provocavam tropeços, As armas quebradas feriam os incautos, o sangue tornava o solo escorregadio, lodoso. Imunes à vertigem e à náusea, os combatentes, ainda assim, não eram indiferentes ao odor que empestiava o perímetro, de metal partido, de carne queimada, de tripas expostas, de pelo molhado, de ossos rotos. Nunca o Styx recebera tantos defuntos. Os corpos eram tragados pela correnteza, boiavam sobre o leito e desapareciam no let. Nessas circunstâncias, Sif possuía uma vantagem excepcional. Ela contava com o auxílio do filho de Sleipnir, Granny, que era um deus para os cavalos e podia saltar muito alto e também muito longe. Desse jeito, ela entregou o comando das tropas a Hildr, agarrou as rédeas, pulou sobre a zona de guerra e seguiu galopando sem escolta até as proximidades do Octaedro. Sua intenção era entrar na fortaleza e resgatar seus súditos, enquanto as valquírias na retaguarda coordenavam a batalha campal. Deixando para trás a balbúrdia, os gritos, os ruídos de luta, ela avistou a ponte sobre o abismo, exporiou a montaria e sentiu o chão sacudir. De repente, uma greta se abriu a seus pés, um esguicho de plasma a derrubou, o calor a envolveu, mas o impacto acabou rechaçado. Espantada, Sif reparou no homem zarrão que surgir à sua frente. Era o huraquim, que trazia no braço o escudo de Zeus, um dos espólios de Minos, a defesa mais poderosa do mundo. Com esse artefato, afastou o sopro escaldante, salvou a ambos da morte certeira. Trovoada! Sempre as ordens, majestade! O lutador esboçou um sorriso. Hélios! Olhou para o precipício. Há uma tempestade no centro do mundo. Sim, uma tempestade solar, mas quem a está provocando e por quê? Ela perguntou e se recordou dos amigos. Erja! Boga ou ir! Apontou para a porta triangular. Para lá! Ergueu-se do solo, apoiou-se na Gungner. Vamos! Talvez ainda haja tempo de socorrê-los. Cem metros adiante, na ponte sobre o Lete, o combate entre Inanna e Radamante sucedia-se de maneira aguerrida. O maior entrave era a movimentação, já que eles só podiam se deslocar em dois sentidos, para frente e para trás. Não obstante, na condição de peritos, eles exploravam todos os recursos da arma, usando a ponta para estocar, o fio para cortar e o cabo para bater. Inanna girou o arpão sobre a cabeça, investiu com força, mas o herói aparou o ataque, moveu a lança como se fosse um cajado e revidou com um corte em semicírculo. Ligeira, a filha das trevas, contraiu as pernas e escapuliu com um salto. Nesse momento, ela se afastou, acenou para Radamantes e ele compreendeu o que ela queria. Era um convite, a chamada para um desafio específico. O campeão aceitou, retrocedendo à soleira da fortaleza, enquanto a cria de Lilith recuava à margem do abismo. Estabelecidas as regras, os dois atiraram seus dardos e o fizeram ao mesmo tempo. Para escapar do projétil, o herói deu um pulo. No meio do caminho, por acaso ao destino, ele avistou os campos do Hades, o caos da batalha, os corpos, o rio Styx, a bandeira do corvo e, sob ela, o cadáver de seu irmão morto, empalado como um troféu vencido. Uns diriam que essa única visão teria marcado a derrocada de radamantes, inflado de frustração e desgosto. Outros afirmariam, anos mais tarde, que foram um erro marcial, apenas um passo em falso, um tropeço. Seja como for, o filho de Zeus se desviou do arpão brilhantemente, mas aterrizou meio torto, perdeu o equilíbrio e tombou. Caiu da ponte. Não gritou. Só caiu. Desabou suavemente, sem expressar clamor ou lamentos. E Nana olhou para baixo, satisfeita, não por ela, mas por seu oponente, um homem que sabia morrer. Um homem como poucos. Refletiu. Logo ela, que desprezava o gênero masculino que o considerava fraco, traiçoeiro. Está feito. Pensou e avançou ao baluarte. O fôlego, contudo, mingou. Um líquido quente, um tanto viscoso, eclodiu de seu peito. Uma ponta aferira, uma haste, de consistência metálica. Era a lança de Radamantes. O tiro fora tão rápido que ninguém o enxergara. Sem ela perceber, a arma a havia atingido. E a penetrado no coração. Sofia não era do tipo que fazia apostas em frutíferas, ainda mais dentro de seus domínios. Quando, segundos antes, conclamara e haga a disputa, já sabia o resultado, já estava segura de que venceria. Com a bereta pronta, armada e apontada para a sombra da morte, o pente carregado com o último dos projéteis de Nod, a Elohim, obviamente, agiria mais rápido e o fez. Já que Metatron a proibira de acabar com Daniel, ela descontaria na intercessora, eliminando um por um seus antigos rivais, apagando provas e testemunhas indesejáveis. Eaga, por sua vez, também estava ciente de que morreria, o que não a perturbou. Era o certo, era esperado que ela morresse. Os Hashmalins são imunes à piedade, indiferentes à clemência. O que tem de vis, todavia, também tem de justos. São os juízes do mundo espiritual e precisam ser coerentes em suas sentenças. Eaga, mesmo sem saber, fora responsável, direta ou indiretamente, pelo assassinato de dezenas, centenas de homens e anjos. Desde os supostos membros da rede, organização que na verdade nunca existira, até as pessoas comuns que pereceram em consequência dos ataques dos anjos da morte, todos eram inocentes. Não que ela sentisse remorso pela execução de Gregorium, de Kazan, do Cardeal, de Prisca ou de Isaac, mas ainda assim cometeram delito e deveria ser punida, fosse, por seus companheiros na guerrina, fosse no Hades com uma bala no coração. Sofia apertou os lábios, tocou o gatilho, mas não chegou a disparar. Um objeto cortante acertou no pulso direito, ferindo-a de raspão. Era uma lança, do mesmo gênero que se usava na Grécia. Precavida, ela rolou para trás, buscou cobertura, refugiou-se sob a proteção do encosto. A pistola caiu, quicou na escada e se perdeu nos degraus mais abaixo. Iaga deu meia volta. Coberta de sangue, arrastando-se pelo assoalho, enxergava-se Inanna com um enorme buraco no peito. Seus cinco sentidos não respondiam como antes. A vista se embaraçara, o ouvido zumbia, o confronto com Radamantes lhe custara a vida, mas ela era uma querubim honorária e não partiria sem concretizar sua demanda. Iaga! A baronesa reconheceu sua parceira que se agachou perto dela. Diga-lhe eu acertei consegui eu o matei Não! Seria o mais correto a dizer? Mas a sombra da morte preferiu o silêncio. Na certa Inanna com a percepção nebulosa a mente turva confundir a Sofia com Metatron o qual num passado longínquo prometer a caçar e matar. O que Iaga deveria fazer? Que resposta deveria dar? Deveria contar a verdade sem dúvida e com a maior crueza possível eram os designos de sua ordem ser dura severa nunca mentir nem mesmo para o enfermo às vésperas do óbito nem mesmo para um condenado a caminho da forca mas ela não conseguiu não pôde não foi capaz não dessa vez sim declarou finalmente sim você acertou ele está morto já não era sem tempo o sangue se espalhou numa poça e quanto a mim será que tenho alguma chance se tarde e demais tanto melhor cumpri minha tarefa não há o que lamentar e completou antes de se entregar ao vazio veja general veja está os olhos se fixaram num ponto distante e nele cintilaram reflexos de outra era dos portos de Xadair dos jardins de Barlut dos calabouços de Barak Maru todos esquecidos apagados no tempo eu o peguei eu consegui no instante em que a chama da vida se extinguiu Iaga deu-se conta de que era a primeira vez que perdia um companheiro uma companheira no caso claro ela tivera colegas líderes ajudantes lacaios mas não indivíduos em que pudesse confiar com quem pudesse contar como Kyra que não a abandonar em Red Hook e como Inanna que bem ou mal a salvara desviando a atenção de Sofia assim parte Inanna baronesa do inferno filha de Lilith rebento de Lúcifer ela proclamou consternada milênios de existência chegam agora a conclusão morre com ela um fragmento do mundo desaparece uma parte da história e o universo fica menor morre Capítulo 73 Nada Existe Rivata antes do dilúvio Noite sem estrelas Lua cheia Jogado no interior do sepulcro Sem fôlego ou energia Ablon farejou o sangue Sangue fresco Não o seu O dela O sangue de estar Estar a fúria dourada Sua amiga, sua companheira Sua amante, seu soldado Que estava disposta a morrer por ele Que por duas vezes Morrera por ele Primeiro em Saka Na montanha solar E agora em Rivata Contra Metatron Estar o amava Como mentor, como parceiro, como homem O homem que ele nunca fora O homem que ele estava aprendendo a ser Talvez ele a amasse também Talvez Sem ela Sem ela, de repente Sua caminhada parecia não fazer sentido O que era a sua demanda O que significava a sua missão Comparada ao que a fúria representava para ele Estar era Agora ele sabia O ponto luminoso Que o fazia seguir adiante Era Porque estava morta E ele nunca mais haveria Nunca Luz Ofuscação Trevas Súbito Tudo ao seu redor Saiu de foco O deserto Sumiu O firmamento Desapareceu O cosmos Se reduziu A metade Sua aura Esquentou Transbordou Eferveceu Como se ele Tivesse engolido Uma centena De estrelas Cadentes Lembrou-se Da experiência Na hiperbórea Da cólera Que provocara Ao encarar O bruxo Rashtir Mas dessa vez Era diferente Não era Só Ódio Que ele sentia Era Euforia Amor Desejo Fascínio Ira Revolta Todas essas sensações Reunidas E muitas outras Ele e Chitar Estavam tão ligados Que ao testemunhar Sua queda Nada mais O prendia A este universo O compromisso Com os arcanjos Dinuíra-se E agora Ele O vingador Não tinha Mais nada A perder Eis a condição Do supremo Guerreiro O estado Psíquico Que todo herói Deve almejar Estar 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 Não existia Mais Seus líderes Eram descartáveis A própria vida Era desnecessária Nada Existe General Ele escutou Alguém dizer Num canto obscuro Da mente E enfim Compreendeu Os segredos Que a frase Escondia Excepcionalmente Permitirei Que se recorte Dessas palavras Nada Existe O ser Que se levantou Da cratera Não era mais Um soldado Era uma Ideia Um propósito Encarnado Determinado A vencer E a esmagar Seu alvo Quando discerniu Essa figura Metatron Sentiu medo Pela primeira E última Vez Chocado Ele se teleportou Para longe Afastou-se Um quilômetro Ergueu Sua barreira Telecinética Com os olhos Vermelhos Ablon Partiu Em sua direção A energia Que ele antes Concentrara Nos punhos Envolvia-o Agora Por todos Os ângulos Desse Ele mais Parecia Um cometa Um meteoro Dourado Que cortou A planície Enrasante Despedaçando O solo Triturando As rochas Chamuscando O cascalho Esmigalhando Os grãos De areia Sem dificuldade Estraçalhou A muralha Translúcida Acuado O sentinelo Usou a força Da mente Para içar Pedras Gigantes E atirá-las Contra o celeste Primeiro Foram Lascas Enormes Depois Blocos Que pesavam Toneladas Cada objeto Que o tocava Era na hora Desintegrado Abrindo Vincos Na esplanada Rachas Semelhantes Às dos Terremotos Num derradeiro Segundo Metatron Juntou Os pulsos Para se Defender Mas Nem isso O preservou No momento Em que O general O atingiu O planeta Tremeu Numa reação Cataclísmica Por um breve Instante O impossível Aconteceu O universo Congelou Por um instante Só um Muito Breve Seguidamente Um estouro Supremo Extraordinário Colossal O impacto Desmantelou Partículas Moléculas E átomos Em um raio Desmedido E lançou O primeiro anjo Nada menos Que duzentos Quilômetros Através Da chapada Desenhando Uma trilha De fogo Que por três Dias Seria a vista Do espaço Finalmente O silêncio O vento A noite A noite E o frio O frio Com o coração Com o coração Dolorido Mas o espírito Honrado Ablon 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 Tudo Tudo aquilo Tudo aquilo Fora possível Como ele Sangrando Já abatido Quase morto Fora capaz De derrotar O primeiro anjo Uma entidade Supostamente Insuperável O vingador Não acreditava Ainda que realizara Tão inigualável Façanha Era impossível Segundo todos Os parâmetros Era uma situação Irreal Como conjurar Aquela energia Como aprender A manipulá-la Tão rápido Como se transformar Em um cometa Como Como Vencer A Metatron Muito Semples Mortiça Uma voz Ecoou No deserto Como se Respondesse A seus Pensamentos Você Me Venceu Do mesmo Modo Que eu Venci Gabriel Cale-se Ablon Tornou A lembrar O que Lúcifer Lhe dissera No palácio Celestial Então O ameaçou Com o punho Fechado Cale-se Eu Me Rendo O ente Barbudo Se apressou A dizer Entrego Entrego Me Formalmente A você Ablon Dos Quelubins Muito Bem Recebo Sua rendição E aceito Metatron Rei dos Homens Sobre a Terra Está Acertado Isso Significa Que a partir De agora Você Não Pode Mais Me Ferir Pois O seu Código O impede De atacar Um oponente Rendido Portanto Não Lhe resta Opção A não ser Me Escutar Como Eu Ia Dizendo Passei Pelas Mesmas As coisas Que Você E Conheço Essa Energia Que Ardeu Em Seu Peito Digo Lhe De onde Ela Vem E Afirmo Que Essa É A Suprema Potência De Deus Muito Triunfo Sobre Gabriel Deu-se Porque Na Época Eu Brigava Pelos Meus Filhos E Desta Vez Eu Combatia Pela Simples Ideia De Desbancá-lo Como Um Recado Aos Primogênitos Então Falhei Como Qualquer Um Teria Falhado No Entanto Há Coisas Mais Importantes Que Nos Movem Escute A Verdade Inquestionável Rapaz O Segredo Que O Próprio Yavé Me Contou Sempre Que Você Lutar Por Aqueles Que Ama Ou Pelos Propósitos Em Que Acredita Será Invencível Ninguém Poderá Segurá-lo Mas Se Defender Causas Banais Se Sustentar Vícios Motivos Tolos Ou Egoístas Você Perderá Como Eu Perdi Esta Noite Incapaz De Silenciar Metatron Ablon Ouviu O Que Ele Tinha Dizer Até O Fim E Achou Que O Discurso Se Estenderia Até Que Uma Sombra Os Colocou Em Alerta Da Cratera Onde O Está Estar Estava Tonta Mas Viva Nem Se Se Quer A Armadura Fora Rasgada Como Uma Ilusão O Sentinela Explicou Portento A Face Rubra Como Uma Criança Atravessa Só Mais Um Dos Meus Truques Mentais Um Truque Por Que Apesar Da Justificativa O Vingador Não Compreendia Por Que Não A Matou General Será Que Não Percebe Matá-los Nunca Foi A Minha Intenção Concluída A Empreitada Ablon Cruzou A Planície E Abraçou Sua Amiga E Juntos Eles Ficaram Até Que O Sol Raiasse Até Que Um Novo Dia Surgisse O Soldado Morreu No Canto Oposto Do Vale Metatron Murmurou Para Que Só Ele Escutasse O Herói Nasceu E Acrescentou Num Suspiro Eu Venci No No céu Com o Passar Do Tempo E Especialmente Após A Queda De Lúcifer Os Arcanjos Proibiram Qualquer Menção Ao Referido Duelo Sob Pena De Execução E Tortura Mas No Plano Físico Suas Cicatrizes São Visíveis Até Hoje No Deserto De Mojave Entre Cânions E Depressões Fragmentos Calcários Ainda Se Movem Sozinhos Resquícios Da Telecinese De Metatron E Da Batalha Que Ali Se Produziu Há Nada Menos Que Trinta E Mil Anos Os Índios Apelidaram O Lugar De Tumpisa A Rocha Partida E Durante A Corrida Do Ouro Os Exploradores O Batizaram Com O nome Mais Tétrico Pelo Qual É Desde Então Conhecido Vale Da Morte Música D T莫 D T T T T Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto